Avenida José de Paulo Vasconcelos, Pentecoste, 28 de fevereiro de 2013. Estamos aqui, o centro de Pentecoste hoje, bastante movimentado. E o clima muito tenso em relação à presença do DETRAN e da Polícia Rodoviária Estadual. Aqui na cidade o clima muito tenso, muitas mortes presas. Estamos aqui, o povo está se manifestando. Pode falar, pessoal. Vou gravar. Olha esse, não é o movimento, sei lá, não é? Não, Avenida. Hoje amanheceu, viu? Amanheceu lindo, viu? Hoje bastante movimentado. Hoje tem um motoqueiro.